O que eu contarei para você agora é uma verdadeira história de terror. Especialmente se você for mãe, se você for pai, você entenderá do que eu estou falando. E essa história demonstra a importância da nossa luta pela defesa da família e dos nossos valores. Na terça-feira no Canadá, um homem chamado Robert Hoogland foi preso pelo fato de se negar a tratar a sua filha como um menino. Desde os 13 anos de idade, essa menina está sendo submetida a uma transição de gênero para virar, então, supostamente um menino. E o pai é contra tal transição. Por se negar a aceitar a transição e continuar tratando a menina como uma menina, ele foi preso. Pois o juiz considerou que tal comportamento seria análogo a uma violência familiar. Ou seja, é o mesmo crime, a mesma punição, como se ele estivesse agredindo fisicamente a sua filha. Quando, segundo ele, a única coisa que ele quer é proteger a menina. Ele se entregou à polícia na terça-feira para cumprir a ordem judicial. E as redes sociais retiraram vídeos que ele havia postado explicando toda a situação. Ele conta, numa entrevista à mídia alternativa, porque a grande mídia também não está fazendo a cobertura desse caso, que a menina começou a ter um comportamento mais errático, ao mesmo tempo que ele estava em processo de separação com a mãe da menina. Da sexta para a sétima série, ela começou a andar mais com meninos, começou a ter um comportamento estranho na escola. E ela foi submetida a um material que é obrigatório em algumas províncias do Canadá, nesse caso é British Columbia, que explicava a questão de transição de gênero e tudo mais. A partir disso, ela decidiu, talvez por influência dos colegas, que ela era, na verdade, um menino. E sem consultar os pais, a escola passou a tratá-la como um menino, sob supervisão do psicólogo da escola. O psicólogo recomendou o tratamento hormonal. A mãe da menina, então eles já estavam separados, a menina tinha 13 anos de idade, autorizou o tal tratamento hormonal para bloquear a evolução natural dela como uma menina. O pai, então, começou uma batalha judicial contra essa postura. Ela foi representada na corte por uma advogada ativista chamada Barbara Findlay e o juiz, então, autorizou o tratamento e disse mais, que se ele não concordasse em tratá-la como agora um menino, o juiz mandaria prendê-lo. Ele continuou publicamente se colocando contra a transição até que finalmente ele foi preso. Utilizando, inclusive, uma mudança na lei canadense, chamada Bill 16, que criminaliza o tratamento de qualquer pessoa pelo pronome que ela não quer. Então, se você vê um homem e esse homem se identifica com uma mulher, caso você trate esse homem como homem, você pode responder criminalmente. Isso remete a um caso recente que foi julgado pela Suprema Corte do Reino Unido, que proibiu que crianças com menos de 16 anos possam se submeter a um tratamento de mudança de sexo sem o consentimento expresso dos pais e de uma corte de justiça. Dos 16 aos 18, só com a corte já é suficiente. Depois, né, que uma das meninas que passou por esse tratamento, chegando à fase adulta, se arrependeu e viu que basicamente foi enganada pela clínica, que prometia uma melhora na sua qualidade de vida. Um paper recente, um estudo recente, demonstra que mais de 80% dos adolescentes que têm dúvidas sobre a sua identidade de gênero têm essa dúvida resolvida após a puberdade, ou seja, há uma aceitação usual do seu corpo. O que nós estamos vendo é uma campanha sistemática por parte da esquerda, com a ajuda aí da imprensa, do meio cultural, de influenciadores em geral, para normalizar algo que é extremamente raro. Nós sabemos que existe uma doença onde pessoas se identificam com outro sexo, tem um corpo que se identificou com outro sexo, mas isso sempre foi algo muito raro. E recentemente, por conta de ativismo político, isso passou a ser tratado como algo normal. E não há uma consistência científica para defender tratamentos agressivos que começam com hormônios e vão até a modificações por cirurgia que geram uma situação irreversível. Essa menina que processou a clínica lá no Reino Unido e gerou essa decisão, ela possivelmente não vai mais poder ser mãe. Ela não chegou a fazer cirurgia, mas ela passou pelo tratamento hormonal. E durante o julgamento ficou claro que a própria clínica tinha conhecimento, tinha acesso a estudos que mostravam a pouca eficácia desse tipo de tratamento e inclusive o aumento do número de suicídios entre quem passa por esse tratamento. Há um livro aqui nos Estados Unidos que inclusive o ativismo transexual está buscando proibir chamado Irreversible Damage que mostra como, de uma certa forma, essa ideia da transição como solução para todos os problemas está virando uma verdadeira febre entre adolescentes, especialmente meninas adolescentes. Então, senhores, vejam para onde nós estamos indo e como essa retórica de simplesmente usar as escolas como uma ferramenta para diminuir qualquer tipo de preconceito contra pessoas de outra inclinação sexual na verdade estão sendo usadas como propaganda para procedimentos desse tipo que podem levar à destruição de vidas de crianças e adolescentes. E quem se coloca contra isso já está sendo preso em países como o Canadá. É uma questão de tempo até isso acontecer em outros países. Quando a gente fala de esquerdopatia não é uma mera força de expressão.